Música Hora de virar a página do calendário Novo ano vai chegar E um livro inteirinho Com páginas em branco Será dado a cada um de nós Significa recomeço Caberá a cada um Preencher as páginas em branco Com amor e sabedoria A hora é de final de ciclo E início de outro Época para somar felicidade E esquecer as tristezas Jogar fora o velho E tudo que já não serve mais Hora de abrir espaço para o novo Hora de entrar o ano de cabeça erguida Com muita energia positiva e fé O tempo é novo O ano é novo Novas descobertas Novos valores Hora de se cobrir com o brilho das estrelas E encher o peito com o clarão da lua Anime-se Abra-se para o novo Sorria para o que vai chegar Acredite que a esperança que existe dentro do seu coração Será a bússola que guiará o seu caminho Para as novidades de um novo tempo Um brinde ao recomeço Um brinde ao recomeço E aí